Conversa com o meu povo O mês de junho é dedicado na igreja ao sagrado coração de Jesus Neste mês, vivido dentro do jubileu da misericórdia Justamente o tema da misericórdia de Deus Cuja fonte é o coração de Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo Deve iluminar a nossa vida Começo esta conversa com a palavra do apóstolo São Paulo Na carta aos filipenses Se existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor Alguma comunhão no Espírito Alguma ternura e compaixão Completai a minha alegria Deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor Em harmonia, buscando a unidade Nada façais por ambição ou vanglória Mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si E não cuide somente do que é seu Mas também do que é dos outros Haja entre vós o mesmo sentido e pensar que é no Cristo Jesus Ele, existindo em forma divina Não se apegou ao ser igual a Deus Mas despojou-se Assumindo a forma de escravo E tornando-se semelhante ao ser humano E encontrado em aspecto humano Humilhou-se Fazendo-se obediente até a morte E morte de cruz Por isso Deus o exaltou acima de tudo E lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Todos os joelhos se dobrem no céu Na terra e abaixo da terra E toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Pedimos a Deus Para todos nós A graça de ter em nossos corações Em nossas mentes Estes mesmos sentimentos Que foram os de nosso Senhor Jesus Cristo O caminho para ter em nós Estes mesmos sentimentos Pode ser encontrado Na contemplação da cruz de Jesus E descoberto em suas palavras Fundamental para entender As atitudes que o Senhor quer Que existam em nossa vida São as chamadas Obras de misericórdia Nas quais o Papa Francisco Tem insistido muito Durante este ano A proposta Das obras de misericórdia As várias obras de misericórdia Que devem ser Colocadas em relevo Por todos nós Para este mês de junho A nossa arquidiocese optou Por colocar em prática Uma obra de misericórdia Que diz Consolar os aflitos E tristes É o nosso propósito de vivência Durante este mês de junho A prática de três obras De misericórdia espirituais Consolar os aflitos Perdoar as injúrias E suportar com paciência As fraquezas do nosso próximo Favorecem um espírito conciliador Um atributo fundamental Dos discípulos de Cristo Agora podemos ter algumas indicações Para propor a obra de misericórdia Consolar os aflitos e tristes Na sua história Jerusalém Fez a experiência De total abandono Privada de toda a consolação Por parte dos seus aliados Jerusalém exclamava O Senhor abandonou-me O Senhor esqueceu-me Porém Na realidade O Senhor era o seu verdadeiro Consolador Ao proclamar Consolar e consolai o meu povo Diz vosso Deus O Senhor consola o seu povo Com a bondade de um pastor O afeto De um pai O ardor de um noivo E de um esposo E com a ternura De uma mãe E por isso Deixou em promessa Ao seu povo O seu amor A lei E os profetas E as escrituras São as provas Da consolação de Deus Sempre presente Que lhe possibilitam Superar o desconsolo E viver Na esperança Jesus Por seu lado Anunciado como Messias Da consolação De Israel E reconhecido Como Consolador Proclama Felizes Os aflitos Porque serão Consolados Vemos nosso Senhor Que dá coragem Aos atribulados Pelos seus pecados Ou pela enfermidade E a enfermidade É um sinal Desses pecados Jesus que oferece Alívio A todos aqueles Que estão esgotados E cansados O apóstolo São Paulo Por sua vez Esboça as bases De uma compreensão Cristã Da consolação Logo no início Da sua segunda Carta Aos Coríntios Bendito seja O Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O Pai Das misericórdias E Deus De toda a consolação Ele nos consola Em todas As nossas aflições Para que Com a consolação Que nós mesmos Recebemos De Deus Possamos Consolar Os que se acham Em toda E qualquer aflição Pois A medida Que os sofrimentos De Cristo Crescem Para nós Cresce também A nossa Consolação Por Cristo O mesmo São Paulo Lembra que Cristo É a fonte De toda a Consolação Na carta A carta aos Filipenses Ele fala Do consolo De Cristo E que na igreja A função Consoladora É essencial Já que Testemunha Que Deus Consola Permanentemente Os pobres E os aflitos É ainda Significativo Que no Apocalipse Se apresente A imagem Comovedora De um novo céu De uma nova terra Em que O consolo Máximo Será que Deus Enxugará Toda lágrima E que Nunca mais Haverá Morte Nem luto Nem gritos Nem dor Sim Diz o Apocalipse As coisas Antigas Desapareceram Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Como Colocar em Prática Esta obra De misericórdia Consolar Os aflitos A primeira Atitude É Buscar Em Deus Na sua Palavra Nos seus Sacramentos Nas suas Inspirações Na sua Presença Na vida De oração A nossa Consolação Com muita Facilidade Nós buscamos Não Consolações Mas Compensações E a busca De tais Compensações Traz Resultados Em geral Desastrosos Na vida Das pessoas Um busca Compensação Nessa Desenfreada Sede De prazer E as pessoas Se desgastam Acham Que os prazeres Vindos de fora Vindos apenas Do corpo Satisfarão A alma Da pessoa O resultado É uma Experiência Terrível De um Grande vazio Existencial Outros Vão atrás Da bebida Das drogas Você Você já Observou Pessoas Que começam Na sexta-feira À noite E vão Se esbaldar Até o domingo E depois Como gosto De dizer As pessoas Chegam com cara De segunda-feira Para o trabalho No início Da semana Certamente Tentando De várias Formas Com truques De maquiagem Ou de outras Coisas Para não Mostrar A angústia Profunda Que tem Na alma Buscar Não Compensações Mas A consolação Consolação Que vem De uma vida De oração De uma vida De intimidade Com Deus A leitura Escuta E prática Da palavra De Deus É fonte Preciosa Da consolação O silêncio Diante De nosso Senhor A busca Dos sacramentos As pessoas Às vezes Não querem Buscar O sacramento Da penitência Mas acabam Falando Indevidamente Inadequadamente Das suas próprias Coisas Muitas vezes Diante De um copo De bebida Ou em torno De uma mesa De barra Quantas vezes A gente passa Quando volta Das paróquias Na sexta-feira Noite Ou no sábado Eu vou passando Pelas ruas Tantas vezes Eu observo Mesas cheias De pessoas Que bebem 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 Basta prestar Atenção Nos olhares São olhares Carregados De uma tristeza Muito profunda Consolação E não Compensações Esta é a palavra Que eu quero Colocar Diante De todos Nós Buscar a Consolação Em quem Pode oferecer Quantas vezes A direção espiritual A confissão Um diálogo Construtivo Pode ajudar As pessoas A superarem Esses bloqueios Essas dificuldades Em suas vidas Mas aí vem O outro lado É dando O que se recebe Rezava São Francisco Quando eu começo A consolar Os outros A resposta De Deus Vem Quando você Ama É que você É amado Quando você Serve É que é servido Quando você Se coloca A disposição Dos outros Vem a resposta Desta Consolação De Deus Amar sem cobrar Querer o bem Das outras pessoas Esta é uma Bela saída Para que nós Nos sintamos Consolados E participemos Deste serviço De consolação Que nos foi Confiado Pelo próprio Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com Meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos A nossa vida O mês de junho Já vai adiante Nós nos preparamos Para o congresso Eucarístico Nacional E eu devo Pedir a você Duas coisas Importantíssimas Primeiro Muita oração Pelo congresso Eucarístico Nacional As nossas Comissões do congresso Estão trabalhando Todos os que Estão envolvidos Levam a sério A preparação No entanto Sabemos que As tentações Aparecem As provações Chegam Temos a certeza De que o demônio Não está contente Com aquilo Que estamos Preparando Para louvar Jesus Eucaristia E eu peço Muita oração De todos Para nós Vencermos Obstáculos Que não são Intransponíveis Mas que aparecem De última hora Eu insisto Muito Peço a todos Vocês Que rezem Nessa intenção Do congresso Eucarístico Nacional Segunda proposta É a sua Colaboração Material Com os sacerdotes Nós estamos Fazendo uma Campanha De promover Entre as pessoas A aquisição Das camisas Camisetas Do congresso Eucarístico Nacional Pode conversar Você com a sua Paróquia Para que aí Você adquira Essas Camisetas Essas camisas Do congresso Eucarístico Nacional Ali bem na fonte Ou na cúria Ou na sua Paróquia Porque É claro Aparecem Muitos intermediários E isso Faz com que A ajuda Não chegue Integral A quem Precisa realmente Organizar o congresso Eucarístico Nacional Peço a você Que nos ajude A motivar As pessoas Porque no próximo Final de semana 11 e 12 de junho No Brasil inteiro Começando de Nossa Arquidiocese De Belém Todas as Dioceses E todas as Paróquias Do Brasil Promoverão Uma coleta Em benefício Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Diga aos seus Amigos Aos seus Parentes Para que Participando Da Santa Missa E aqui O nosso Sinal Chega Tanto as Outras Regiões Tanto as Outras Dioceses É uma Coleta Convocada Pela CNBB Para o próximo Final de semana E nós Contamos Muito Com a Ajuda A participação E o envolvimento Da população Do Brasil Ajudando Ajudando A Realizar O Congresso Eucarístico Nacional Agora Perguntas Que as Pessoas Nos Enviaram Sandro Campelo Aqui De Belém Como posso Saber Sobre a Minha Vocação Que Congregação Entrar Parabéns Sandro Por essa Procura Vocacional Que está Em seu Coração Peço Que você Ligue Para a Cúria Metropolitana 3215 7001 Repito 3215 7001 Nossa Recepcionista Vai Passar As Indicações Dos Responsáveis Da Pastoral Vocacional Do Serviço De Animação Vocacional Coordenado Pelo Padre Indomar Mas Com a Participação De Religiosos Religiosos Sacerdotes E Leigos E Leigas Então Você Poderá Ser Orientado A Participar Dos Encontros Vocacionais Todos os Anos A gente Realiza Uma Chamada Jornada Vocacional No Início Do Ano Nessa Jornada Vocacional Nós Fazemos O Anúncio Do Chamado De Deus E Durante O Ano Os Rapazes E As Moças Começam A Se Engajar Nesses Grupos De Orientação Vocacional Que Facilitam O Encaminhamento Vocacional Para que a Pessoa Seja Bem Orientada Portanto Ligue Para a Cúria Metropolitana E Você Terá As Informações Necessárias Carla Andressa De Belém Sou Uma Espectadora Assídua De Seu Programa Gostaria Que o Senhor Fizesse Alguns Programas Refletindo Sobre A Liturgia Da Missa Muitos Desconhecem Carle Eu Agradeço A Sua Sugestão Já Houve Uma Série De Programas Sobre A Liturgia Da Missa Mas Será Muito Oportuno Incluir Este Roteiro Na Preparação Do Congresso Eucarístico Nacional A Sua Bonita Sugestão Está Anotada Luisa Xavier A Fazenda Da Esperança Já Está Aceitando Internos Já Graças A Deus Nós Inclusive Já Temos Gente Que Completou Seu Ano Na Fazenda Da Esperança No Domingo Passado Eu Celebrei O Dia Da Visita Todo Primeiro Domingo Os Familiares Visitam Aqueles Que São Internos Na Fazenda Da Esperança Nós Temos 15 Internos Na Fazenda Da Esperança Então É Possível Sim O Contato É O Contato Da Cúria Metropolitana 3 2 1 5 70 01 A Pessoa Pode Ligar E Aí A Recepcionista Transfere A Ligação Para O Escritório Da Fazenda Da Esperança Que Funciona Aqui Na Nossa Cúria Metropolitana Portanto Pode Indicar A Pessoa Para O Escritório Da Fazenda Da Esperança Que Dará Todas As Orientações Porque Nós Temos 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 Seguir As Normas Dos Organismos De Saúde Pública Precisamos Que As Pessoas Façam Uma Série De Exames Para Serem Admitidas Na Fazenda Esperança Porque Nós Somos Um Organismo De Comunidade Terapêutica Que Tem Normas Do Governo Para Serem Seguidas E Portanto Nós Seguimos Todas Essas Orientações Para Que As Pessoas Venham A Ser Admitidas Na Fazenda da Esperança José Fabranches De Belém Padre Fábio de Mello Esteve Em Belém Neste Final De Semana Vejo Hoje Muitos Padres Que São Mais Artistas Do Que Sacerdotes Isso Não É Um Erro A Igreja Precisa Desses Artistas Padres Isso Bem O Padre de Mello Fui Eu Que O Ordenei Sacerdote Quando Sagrado Coração De Jesus Quero Muito Bem A Ele Ele Veio Aqui Contratado Por Uma Agência Não Veio Convidado Pela Arquidiocese Ou Por Alguma Paróquia Fez O Show Ele É Sacerdote Integralmente Sacerdote Se Nós Observarmos Respostas Que Ele Dá Em Programas De Televisão Ou Entrevistas Ele Sempre Muito Firme Na Vida Sacerdotal Ele É Muito Mais Padre Do Que Artista Agora Nosso Senhor Concedeu Vários Dons Nas Letras Nas Músicas Nas Melodias Portanto Ele Presta Um Serviço Importante A Sociedade E Um Serviço Importante A Igreja Nós Precisamos De Padres O Padre Da Paróquia O Padre De Um Movimento O Padre De Uma Comunidade De Vida O Padre Encarregado De Assistência De Alguma Pastoral Padre Que É Professor O Padre Também O Padre Que Tem Dons Artísticos Todas Essas Realidades São Importantes Não Não Cabe Julgar O Fato De Nosso Senhor Ter Dado Dons Ao Padre Fábio De Mero E O Bispo Da Sua Diocese Que é a Diocese De Taubaté Lhe Dá A Liberação Para Exercer Este Ministério Este Serviço Através Das Apresentações Musicais E As Pessoas Que Participam Dos Shows Do Padre Fábio As Pessoas Que Acolhem As Suas Direção Espiritual Pela Televisão Todas Percebem Que Existe Uma Coerência Uma Seriedade Na Linha De Pensamento Deste Sacerdote Portanto É Importante Também Que Nós Tenhamos Sacerdotes Com Dons Artísticos A Maioria Dos Sacerdotes Vai Trabalhar Nas Nossas Paróquias Mas Também Podemos Ter Alguns Sacerdotes Que Têm Esta Característica Juliana Coimbra Vejo Sempre Em Benevides As Irmãs Com Os Hábitos Marrons Elas Não Podem Andar Nas Ruas Acho Muito Triste Essa Vida Fechada Sem Contato Com O Mundo O Senhor Pode Explicar Por Que Juliana Em Benevides Certamente Você Muitas Vezes Vê As Irmãs Carmelitas Vivem Ali No Carmelo Se Você Fizer Uma Visita Ao Carmelo Você Vai Perceber Que De tristeza Não Existe Nada Se Você Quiser Amanhã Cedinho Eu Celebraria A missa No Carmelo Às Seis E Meia Da Manhã Todos os meses Eu celebro No Carmelo Se 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 Você Quer Encontrar Pessoas Absolutamente Alegres Felizes E Que Sabem De Tudo Da Vida Sabem De Tudo Do Mundo E Rezam Por Nós São Verdadeiros Para Raios De Oração Da Nossa Igreja De Belém São As Irmãs Carmelitas Extremamente Valorizadas Nosso Senhor Quando chama As Pessoas Ele Dá A Vocação Que Ele Quer Algumas Pessoas São Chamadas A Contemplação Como As Carmelitas E Outras Pessoas São Chamadas A Vida Mais Ativa No Trabalho Apostólico No Meio Do Povo Então Certamente São Essas Irmãs Que Você Vê Mas Residem Também Em Benevides Irmãs Da Fraternidade O Caminho Que Tem Uma Chácara De Recuperação E Muito Interessante Muito Bem Formada Portanto Essas Irmãs Elas Estão Pela Rua Fazendo Seu Apostolado Mas Vessem Também Marrom Felizes As Contemplativas E Felizes As Irmãs De Vida Ativa Carina Guiar Me Faz Uma Pergunta Que Várias Pessoas Já Fizerem Já Respondi O Papa Vem Para O Congresso Eucarístico Não No Próximo Sábado Você Poderá Acompanhar Porque Será Publicada A Nomeação Do Representante Do Papa No Congresso Eucarístico Nacional Que Acontecerá Em Nossa Arquidiocese De Belém De 15 A 21 De Agosto Deste Ano De 2016 Mas O Papa Não Vem Para O Congresso Eucarístico Se Viesse Nós Estaríamos Envolvidos Na Preparação De Uma Visita Do Papa Há Muito Tempo Nós Convidamos O Santo Padre Para Visitar Belém Mas É Certo Que Não Acontecerá No Congresso Eucarístico E Não Acontecerá No Sírio De Nazaré Vai Ser Uma Ocasião Esperamos Que A Resposta Seja Positiva Vai Ser Uma Ocasião Especial Somente Para A Visita Do Papa Mas Não Temos Nenhuma Resposta Nenhuma Data Fixada Nós Aguardamos Com A Nossa Oração Esperamos Pacientemente Que A Nossa Arquidiocese Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Amém